Oi chuchus, tudo bem com vocês? Com certeza está tudo bem com vocês, Deus quiser, e vai melhorar ainda mais. Programa, você já sabe, Fique em Casa Aprendendo, onde aqui na TV Educação e também na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube. Você está me assistindo por onde? Pela TV Educação ou pela plataforma Gonçalves Dias? Não interessa, o interesse é que vocês estão aí nos dando essa audiência e melhorando ainda mais o seu desempenho na educação. Eu sou a professora Cacau Sotero e nós não vamos perder tempo conversando, vamos exercitar ainda orações adjetivas. E eu já começo com a primeira questão. Faço, classifique as orações subordinadas adjetivas em explicativas ou restritivas. O mais difícil aí seria identificar uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque ela é iniciada pelo que e o que não é uma conjunção subordinativa, e sim um pronome relativo. Então, na hora do texto, talvez você se confunda, mas se identificar uma adjetiva é muito fácil. Na hora de classificar é irrestritiva ou explicativa. Letra A. Os documentos que foram enviados ontem, só os que foram enviados ontem, estavam lacrados. B. Os documentos que você pediu estão na sua mesa. Então, todos os documentos já estão lá na mesa. Não tem exceção nenhuma. Os visitantes que vieram à exposição ficaram deslumbrados. Houve uma exposição, vieram muitos visitantes e eles ficaram deslumbrados. Não foram alguns, foram os que vieram. Os cidadãos que são cumpridores de seus deveres não precisavam estar aqui. Vieram alguns que não deveriam ter vindo. E ainda os clientes que são incumpridores merecem o atraso. Certo? E aí, como é que fica a classificação? Fácil demais. Com vírgulas, explicativa. Sem vírgulas, restritivas. E identificando o pronome relativo, é só substituir para o qual? Os documentos, os quais, os documentos, os visitantes, os quais deu certo, é pronome relativo. Olha aí o gabarito. letra A. Oração subordinada, substantiva, adjetiva, explicativa. Não esqueçam, tá? Eu coloco aqui orações adjetivas em cima só por causa do slide, para eu não ter que descer e mexer aqui com a estrutura do quadro. Tá bom? Do meu quadro digital. Subordinada, letra B, adjetiva restritiva. Todos os documentos estão lá sobre a mesa. Oração subordinada, adjetiva, restritiva, que vieram à exposição. Lembrando que as orações adjetivas ficam intercaladas, né? Na verdade. E aqui ainda, restritiva e restritiva. O que diferencia a restritiva da explicativa? As vírgulas. Fácil demais. Muito fácil de identificar. Letra, letra não. Segunda questão. Marque a alternativa em que o trecho destacado corresponde a uma oração subordinada, adjetiva. Aqui no caso, não é para classificar, é para identificar qual é a adjetiva. Então, letra A. Não sei se o padre Bernardino concordará comigo. Eu não sei. Quem sabe? Sabe de alguma coisa. Então, essa daqui não é adjetiva. Ela é substantiva. O se também pode funcionar como conjunção subordinativa. Lembra? O que e se? Então, letra A não é. B. Como anoitecesse, recolhi-me um pouco depois e deitei-me. Igual a noite chegando, né? Igual a anoitecer, a pessoa se recolheu. Então, tá uma comparação. Dicas. Susana, que não se sentia bem, estava na cama. Ou de cama. Que Susana, a que não se sentia bem. Se tivessem duas Susanas, uma estaria bem e a outra não estaria. Eita, mas vocês são férias. Já estou imaginando aí vocês marcando a questão certa. O lavrador revirou os olhos. Aqui eu tenho uma oração. Começou a tremer. Eu tenho uma outra oração ligada pela conjunção I, que é aditiva. Então, aqui duas orações subordinadas. Subordinadas não, gente. Esquece. Duas orações coordenadas. É o que eu estou dizendo. Como se tivesse uma cesão, né? E aí tem a ver com essas coisas de estação aí. Lá do interior, né? Da agricultura. O povo aí que é de roça que entende essas expressões. É certo que a presença do dono... Aí, de novo. É certo. Aí eu tenho um verbo de ligação, um predicativo do sujeito. Falta o quê? O sujeito. Oração subordinada. Substantiva e não adjetiva. Já sabe, é a letra C. Bem aqui, ó. Suzana, que não se sentia bem. Mas uma oração aqui subordinada. Adjetiva explicativa. Só Suzana que não se sentia bem, que estava de coma. Tem alguma Suzana aí me assistindo? Não é essa do exemplo, né? Que está estudando. Então, Suzana que está estudando, acertou a questão. Tenho certeza que tem uma Suzana aí me ouvindo. Terceira questão. A filha que é médica vive em outro estado. O que você tem que fazer? A única que é uma oração subordinada adjetiva. Só tem uma. As outras não são. Letra B. As crianças pequenas que não dormem à tarde costumam ficar irritadas. Uma só não é explicativa. As outras são restritivas. Fácil demais. Muito fácil, né? O filho do João. Que João, o que vive no interior, foi assassinado ontem. Tem várias pessoas chamadas João. Só que o filho do João, que vive no exterior, o João que vive no Brasil, é outro. Foi assassinado. Foi assassinado. Foi assassinado. Eu já até matei o rapaz. Ele foi assaltado, gente. De repente, no assalto, houve um assassinato. Eu estou lendo demais aqui. Mas não alterou o sentido da oração, tá bom? Desculpem aí a minha troca aí de palavras. O programa que estava dando era o meu, o favorito, né? O carro que comprou ontem é elétrico. Qual dessas alternativas não é explicativa? Claro. Eu estou trocando tudo, né? Qual a oração que é explicativa? As outras são restritivas. Gente, é muito fácil. É só que vem entre vírgulas. Fácil demais. Se eu tivesse esquecido de colocar vírgulas, vocês iam dizer Ih, errou. Todas são restritivas. Fácil demais, tá bom? A oração subordinada, substantiva, adjetiva, explicativa, vem separadas por vírgulas. Todas elas, né? Todas as orações explicativas vêm separadas por vírgulas. Agora nós temos uma tirinha. Acompanha aí na tua tela. Este relógio, que eu vou desenhar em seu braço, é especial. Olha a cara da garotinha, como é engraçada. As horas não mudam nunca. Você vai ficar presa no tempo. Aí ela responde. Presa no tempo? Então coloca o horário do recreio. Olha que esperta essa garota. Tirinhas, como você já sabe, e tem função também de despertar o humor, fazer uma crítica. Enfim, aqui é só para despertar o humor e um jogo de palavras aí com a palavra tempo. Ficar presa no tempo. Então, quando a menina pergunta, presa no tempo? Parece que ela vai ficar assustada com isso. Mas ela não fica, não. Ela vai gostar. É o contrário. Ela vai gostar da ideia. O que é a surpreende? Pensa bem. Letra B. Nessa tirinha, nós temos uma oração subordinada adjetiva. Você vai transcrevê-la para cá. Você vai colocar aí no seu caderno. E essa oração subordinada adjetiva é restritiva ou explicativa? Vou voltar aqui a figurinha para você ver de novo. Este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. Aqui eu tenho já uma oração subordinada adjetiva. As horas não mudam nunca. Você vai ficar presa no tempo. Outra situação. E aí tem aqui a pergunta. Presa no tempo? Olha a carinha dela aqui de satisfação. Olha a diferença. Aqui é uma cara de... Ainda meio... O que será que ele vai fazer no meu braço? E aqui não. De alegria. Por quê? Porque ela quer ficar presa lá no recreio. Espertinha essa garota. Então, você já sabe. O que significa presa no tempo? Ela pede para ficar presa no recreio. Recreio é um horário que as crianças gostam muito na escola. Então, ficar presa no recreio para ela era tudo de bom. Tem uma oração subordinada adjetiva. Tem que eu vou desenhar no seu braço. O que o relógio. Qual eu vou desenhar no seu braço. E a explicação... A explicação não. A classificação desta oração. Ela é explicativa ou restritiva? Fácil demais. Ela é restritiva. Por que não está entre vírgulas? É o macete mais fácil do mundo. Não tem como errar. Outro exemplo aí de orações adjetivas representadas no exercício. Os alunos do nono ano que fizeram bagunça estão sem recreio. Os alunos do nono ano, vírgula, que fizeram bagunça estão no recreio. Então, nós temos duas situações. A primeira frase indica que todos os alunos do nono ano fizeram bagunça e estão sem recreio. E a segunda indica que apenas os alunos do nono ano que fizeram bagunça estão sem recreio. Então, aqui eu tenho duas orações. Duas orações não. Dois períodos com orações subordinadas adjetivas. E aqui eu tenho a explicação de cada uma das situações. Você vai ter apenas que marcar a opção correta. A primeira frase indica que apenas os alunos do nono ano que fizeram bagunça estão sem recreio. E a segunda indica que todos os alunos do nono ano fizeram bagunça e estão sem recreio. Há uma diferença aí na construção. Qual delas você vai marcar? Qual delas é a correta? A primeira ou a segunda? Também você já sabe. É a primeira. A primeira aqui diz o seguinte. A primeira frase indica que todos os alunos do nono ano que fizeram bagunça estão sem recreio. É uma restrição. É uma oração restritiva. Todo mundo vai ficar sem recreio. Agora, a segunda indica que somente os que ficaram sem recreio são os que fizeram bagunça. Bagunça está separada entre vírgulas. É uma oração subordinada adjetiva explicativa. Mais uma de classificação. Fácil demais. Muito fácil esse assunto. Eu fico até com vergonha de trazer um exercício para vocês desse assunto. Mas a gente tem que exercitar. Exercitando que a gente aprende. Qual é a dificuldade que você pode encontrar? De identificar uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque ela começa com um pronome relativo, mas a construção é a mesma de uma conjunção subordinativa. Talvez essa seja a dificuldade. Identificou. É só substituir para o qual. Deu certo. É pronome relativo. Classificar. Entre vírgulas explicativa. Sem vírgulas restritiva. Perdi o livro que o professor me emprestou. Letra B. Minha tia que adora uma fofoca... Meu Deus, espalhou a notícia para o bairro. Eu não tenho nenhuma tia fofoqueira. Isso aqui é só um exemplo. Vocês também não têm. As crianças de rua que não tiveram oportunidade foram convidadas para cursos gratuitos. E meu tio, que é advogado, orientou minha família no processo. Você vai o quê? Classificar. Vou te dar aqui... São quatro orações. Eu vou te dar oito segundos. Vou conferir até oito no meu pensamento. Você vai respondendo. Aí, em casa. Onde você estiver. Talvez no intervalo da sua aula na escola. A escola funcionando ainda de forma híbrida. Ou você está assistindo a essa aula à noite. Está sendo exibida. Está sendo reprisada. Já respondeu? Vamos para o gabarito. A, B, C e D. Respectivamente. A primeira é restritiva. Não tem vírgulas. A segunda tem vírgulas. É explicativa. A terceira é explicativa. Tem vírgulas. E a última também é explicativa. Só tem uma restritiva. O contrário daquela questão anterior aí, que eram quase todas restritivas. Aqui a gente tem o inverso. Mais uma. Eu já coloquei já com resposta. Os idosos que gostam de dançar. Se divertiram muito na festa. Restritiva. Não tem vírgulas. Você é um dos poucos amigos em que confio. Olha só. Tem aqui uma preposição. Em que. A gente vê muito de que. Mas aqui a gente tem o em que. É restritiva. Eu, que não sou perfeito, já errei muitas vezes. Quem não erra, né? Explicativa. E ainda. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. E aqui só misturou. Aqui é advogado na família do processo. Não tem nada a ver. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Restritivas. Tá bom? E aqui está sem a resposta. Ficou o contrário. Mas tudo bem. Vamos para a próxima. Leitura. Acompanhe aí na tua tela. Há o lado policial. Ou de guerra. Com os Estados Unidos construindo muros e fortalecendo a repressão em suas linhas de junção com o território mexicano. E há o lado político e econômico. O da imigração. Um homem mexicano de 35 anos com 9 de instrução pode ganhar 132% a mais trabalhando nos Estados Unidos. As orações em cujo interior estão os verbos construindo e fortalecendo destacados no trecho do texto equivalem a orações adjetivas reduzidas de gerúndio. A alternativa em que essas orações encontram-se desenvolvidas adequadamente você vai ver agora. Antes de mais nada nós vamos ler novamente porque as orações reduzidas são aquelas que apresentam verbos no infinitivo, no participio e no gerúndio. infinitivo, cantar, falar, primeira conjugação, segunda, dizer, fazer, terceira conjugação, partir, dormir, são verbos no infinitivo que vão ter função de nome, de adjetivo, de substantivo ou de advérbio. No caso, eu já estou adiantando. Particípio, cantado, falado, função de adjetivo. E gerúndio, falando, cantando, função de advérbio. É o que nós vamos fazer agora, tá bom? Então, olha só, mais uma vez, ao lado do policial ou de guerra com os Estados Unidos, construindo muros e fortalecendo a repressão em suas linhas de junção. Aqui pede para vocês desenvolverem essas orações que já estão reduzidas de gerúndio. Então, é bem aqui, tá bom? Vamos ver qual dessas alternativas seria a correta. Letra A, Estados Unidos ainda que construam muros e que fortaleçam a repressão. Letra B, onde se constroem muros e se fortalecem a repressão. Letra C, que constroem muros e que fortalecem a repressão. Letra D, que constroem muros e que fortalecem a repressão. A diferença, gente, é aqui a vírgula, tá? Que tem, que não tem. Estados Unidos no qual constroem muros que fortalecem a repressão, tá bom? Qual a alternativa? Letra A, letra B, letra C. Letra D ou letra E? Letra C. Estados Unidos que constroem muros e que fortalecem a repressão. No lugar de construindo e fortalecendo. Reduzidas de gerúndio. Mais uma, fácil também. Você vai dizer se a oração adjetiva é restritiva ou explicativa. Duro é o sofrimento que nasce do vício. A água que é incolor é indispensável. Comprei um papagaio que fala muito. Deus, que é pai de todos, sabia da luta que ele tivera. As pessoas que fingem não são dignas de confiança. Isso é verdade. Há coisas que nos comovem. O vulcão que parecia extinto voltou a dar sinal de vida. Gente, isso daqui tem muito a ver com o que nós estamos vendo aí. Lá pelas bandas da África. Que traria para nós uma tsunami. Mas isso não vai acontecer, não. É teu tudo quanto aqui existe. Como classificaríamos? Fácil demais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar as respostas. Vou colocar o gabrito. Número 1, restritiva. Número 2, explicativa. 3, restritiva também. 4, explicativa. 5, número 5, é restritiva. 5, número 6, também. 7, é explicativa. 8, restritiva. Orações subordinadas, substantivas, não. Adjetivas. Podem ser restritivas ou explicativas. Bom, hoje nós vimos as orações subordinadas adjetivas, que podem ser explicativas ou restritivas. Qual a diferença? Básica, as explicativas vêm entre vírgulas. Já aprenderam. Outra coisa. As orações subordinadas adjetivas vêm introduzidas pelos pronomes relativos. Que, quem, cujo, onde, também e tudo. Então, nesse assunto que nós vimos hoje no programa Fique em Casa Aprendendo, você aprendeu comigo as orações subordinadas, adjetivas, dentro de um contexto oracional, dentro de orações soltas. E é um assunto muito fácil, que cai no vestibular e você aprende aqui comigo nessa aula, né? Aprendeu comigo nessa aula. Bom, gente, hoje eu encerro minha participação. Espero que vocês tenham gostado e, claro, aprendido. Porque eu sempre vou perguntar se vocês entenderam ou se vocês não entenderam. Só que eu faço isso de uma forma bem diferente, usando o meu jargão, perguntando para vocês. E aí, compliquei? Obrigado. 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 Obrigado.